Paulo Maik acabou de chegar de Fortaleza, esteve gravando lá nos estúdios o nosso grande amigo Wesley Safadão. Vamos começar de lá pra cá. Experiência de gravar nos um dos melhores, maiores estúdios não do Brasil, mas do mundo. Um dos maiores produtores do mundo, a Manau Dias, e tantos outros artistas que você conheceu por lá. Pra nós foi uma experiência única, porque além de estar que nem você falou, nós gravamos nos melhores estúdios do Brasil, que é o estúdio do Wesley Safadão. E não só no estúdio do Wesley Safadão, mas com os músicos do Wesley Safadão, James, nosso amigo Emanuel Dias, nosso amigo Melk, Valsir da Sanfona, Riquelme, é aquela galera pessoal, a fama do forró estava com nós lá. O Kikão Tavara e Companhia Limitada. Kikão, compositor da música que nós estamos trabalhando agora, ela aparece, é polícia a música chama. Nosso amigo Kikão. E estivemos no meio, vamos supor, no meio dos soberanos do forró. É polícia going on. O Júnior é pedido. É para Khilma, em deja de revisão, é para melhor refletir. É pra ele dizer, vai lá,ia. É para o Júnior. É para elemigo, é para elemigo. É para o Júnior. É para o Júnior. É para o Júnior. É para o Júnior.